Olá, meus amigos, espero que estejam todos bem. E nesse vídeo fizemos uma simulação de como se um investidor tivesse durante 20 anos comprado todos os meses R$ 500 em ações ou IBR3. Será que teria dado muito dividendo? Essa companhia que já foi uma das grandes queridinhas no passado, hoje, apesar de estar com muitos problemas, inclusive em recuperação judicial, ainda é uma das companhias que mais possui acionistas na Bolsa de Valores. Aqui no canal nós mostramos na prática os nossos investimentos buscando a liberdade financeira através do recebimento de dividendos. Então, eu mostro as minhas estratégias e o meu racional por trás das minhas compras em cada ativo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, isso também ajuda demais o nosso trabalho. E agora, bora para o vídeo. Bom, gente, atualmente a ação da Oi mal consegue passar aí a casa dos R$ 1,00 no preço da sua ação. Inclusive, fechou o mercado com uma queda muito forte de 8,33%. E nos últimos 12 meses já acumula uma queda de quase 65%, 15% apenas no mês de junho. Os indicadores de o IBR3 também assustam bastante. A gente vê aqui que o preço sobre lucro da companhia é negativo, que indica que não tem lucro. A dívida líquida sob o EBITDA, que é um número que é ideal, fique abaixo de 2. É quase 5 vezes esse valor, indicando um alto endividamento. A companhia está com uma saúde financeira delicada. E nas margens, apesar de ter uma margem, é verdade, bruta bem baixa, ainda assim é positiva. Só que olha aqui a margem líquida, menos 81,23%, mostrando a total ineficiência da Oi nas suas operações. E olha que engraçado esse número aqui de ROI, menos 1.177%, né, pessoal? O ROI quer a capacidade da companhia em gerar rentabilidade a partir do dinheiro próprio e dos investidores. E a gente vê que talvez hoje seja uma das piores coisas colocar dinheiro da Oi porque ela simplesmente não sabe o que fazer com esse dinheiro. Em relação a dividendos, já não distribui dividendos há algum tempo. E aqui na receita líquida, olha o que a gente consegue observar. Que desde 2010 até ali 2013, a companhia sempre mantinha lucros estáveis, chegando aí sempre na casa de 1 a 2 bilhões. A partir de 2014, passou a acumular prejuízos. Em 2018, teve um lucro espetacular de 24 bi. Mas depois disso, nos três anos seguintes, a coisa desandou de vez. Prejuízos bilionários, sempre na casa aí dos 9, 10 bilhões de reais. Então, fato é, né, gente, que Oi atualmente não é uma empresa que nos dá qualquer segurança de estar fazendo o aporte, né, apenas para pessoas que querem efetivamente especular no preço da ação. Mas em termos de investidor de valor, né, visando longo prazo e ser sócio da companhia, não apenas ter as ações, Oi não é de maneira alguma uma boa ação. Porém, a gente tem que saber que na década passada ali, em meados de 2000, até como a gente viu aqui 2013, ela era sim uma boa companhia. Ela, inclusive, era uma das grandes queridinhas. E agora, a gente vai ver aí como teria sido um investimento no passado em Oi BR3. Claro, resultados passados não são garantia de resultados futuros, mas é apenas para nos dar aí uma ideia de como teria sido o investimento. Estamos aqui, então, no nosso simulador histórico. Vamos utilizar o ativo Oi BR3, a ação ordinária de Oi. O investimento inicial será de zero, porque vamos fazer apenas aportes mensais de R$ 500,00, comprando apenas ações da Oi. A data inicial de janeiro de 2022 até janeiro de 2022. Então, esse seria o tempo, 20 anos, que o investidor teria aportado nas ações de Oi BR3. 20 anos, que é o mínimo que a gente vai sempre estabelecer como uma meta de investimentos, investimento do longo prazo, que vai nos buscar dar independência financeira através do recebimento de dividendos. Então, sempre 20, 30, 40 anos são margens que a gente deve manter esse investimento, que é o que justamente a gente faz aqui no canal. Nós estamos programados para manter estes anos de investimento em boas empresas, que pagam bons dividendos e que estão a bons preços. Vamos aos resultados. Ao final desse período, nós teríamos um patrimônio acumulado de quase R$ 250 mil, a um custo de aquisição de R$ 8,340,000. Aqui é o investimento que fizemos de R$ 500 por mês, somados ao reinvestimento dos dividendos. Nós tiramos efetivamente do nosso bolso R$ 120 mil. E olha só que incrível, galera! De dividendos, teríamos acumulado mais de R$ 8 milhões durante estes 20 anos, totalizando R$ 323.372 ações de OIBR3. Mas olha que número fenomenal! São R$ 8 milhões em dividendos. E esse gráfico aqui nos mostra muito bem o que a gente acabou de falar no início do vídeo. Hoje se destacava muito ali na década passada, retrasada, onde sim era uma boa companhia. Então, olha quanto de provento ela teria pago ali nesses anos. Muito dividendo. É claro, depois a coisa desgringolou e ficou zerado, mas mesmo assim ainda foi muito dividendo que a companhia pagou entre 2007 até 2013. E essa tabela aqui é muito legal, gente, porque ela vai nos mostrar a média mensal, né? Quanto teremos recebido por mês nos dividendos de OI. Em 2008, totalizou quase R$ 3 milhões em dividendos, o que daria mensalmente quase R$ 250 mil. Em 2009, R$ 1.182.000, com uma média de R$ 100 mil por mês. Em 2011, de novo, R$ 1.000.000, quase R$ 100 mil. Em 2012, quase R$ 800 mil, totalizando R$ 65 mil por mês. Em 2013, R$ 2.000.000, com R$ 180 mil de média. E olha que legal, mesmo que de 2002 e 2007 e 2014 até 2022 não pagou dividendos, como de 2008 a 2013 foi uma média muito forte, a média total no período ficou em R$ 391.450 de média mensal de dividendo. Ou seja, mesmo nos anos que não pagou, como ela pagou muito nos outros, seria essa a média de todos os meses, de 2002 até 2022. Mostrando que sim, teria sido um excelente investimento no passado. Hoje, eu não entro em Oi Brasil. A verdade é que para hoje, para os dias atuais, é um investimento de extrema insegurança e de desconfiança, que eu particularmente não terei na minha carteira. Mas é fato, né gente, que apesar de ser uma empresa ruim atualmente, se a gente for comparar com o NSS, em que são necessários 30 anos pelo menos para as mulheres e 35 anos de contribuição para homens, e a gente sabe que dificilmente conseguimos atingir uma boa aposentadoria. Então, as ações de Oi teriam sido um investimento muito melhor em termos de recebimento de dividendos. O vídeo de hoje foi esse. Um grande abraço e até a próxima.